Resolvemos fazer pão no nosso forno do fogão à lenha, inaugurando o nosso forno, que a gente já cozinhou no fogão, mas no forno não. E aí a gente fez pão do quê, Catita? Integral. De farinha integral. Quer ver? Vem. Acabamos de colocar no forno. Dá uma olhada que lindo. Ai, deu água na boca.